e hoje eu acho que merece até uma dança hoje o nosso tema é alegria gente alegria 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 eu espero que você esteja alegre não alegria que os homens podem dar não alegria que o dinheiro que o sucesso que o poder que a saúde pode dar mas alegria que vem de Jesus sejam muito bem-vindos muito bem-vindo muito bem-vindo eu espero que você esteja alegre e se não estiver no final desse nosso estudo aqui com certeza seu coração vai estar movido em profunda alegria quem tá alegre por aí você tá alegre você tá alegre nós temos motivo em Cristo isso que é que o evangelho nos traz nós temos esse motivo é por isso que o fruto do espírito é alegria bom lembrando não deixa de compartilhar com alguém eu espero que Deus esteja falando ao seu coração você esteja sendo marcado de alguma forma e que o espírito esteja encontrando esteja encontrando liberdade para falar com você para tocar você para tocar o seu coração gálatas capítulo 5 é onde nós estamos aqui utilizando como base né do nosso estudo entendendo então o fruto do espírito e o que esse fruto as virtudes desse fruto e agora nós vamos falar sobre a alegria o gozo eu quero começar esse tempo aqui com uma palavra de oração para que o espírito tem a liberdade para falar conosco para tocar o nosso coração para renovar o nosso entendimento meu áudio tá ok aí esteve tudo certo então tá é se tiver tudo ok com vocês aí também dá ok fala tô aqui tô vivo tô ok é a forma de você poder é interagir aqui conosco então o amor a a alegria nossa que tema maravilhoso eu quero orar com você me permita orar nesse tempo pai obrigado obrigado porque o teu espírito habita em nós obrigado porque agora com a tecnologia eu tô aqui e tem tantas pessoas conectadas e aonde a minha voz pode chegar eu sei que o teu espírito pode operar pode se manifestar pode se revelar eu oro pedindo a teu espírito leva-nos a uma nova dimensão nós queremos revelar quem o senhor é nós oramos para que na nossa vida haja fruto prático haja manifestação real e essa é a nossa oração esse é o nosso desejo essa é a nossa expectativa eu oro pedindo a teu espírito pai por alegria eu oro nessa manhã declarando se alguém de alguma forma chegou a esse estudo triste se alguém chegou aqui e se conectou a essa live a essas verdades tristes nós oramos agora para que a alegria do senhor que a nossa força possa trazer renovação e vida em nome de Jesus amém e amém bom eu até lia essa semana sobre a questão da dificuldade dos brasileiros em dormir então eu lia algo nessa direção até fiquei um pouco espantado com os números e quando a gente olha para o Brasil e o problema de insônia aqui algumas pesquisas estão dizendo que até 85% é isso mesmo então as pessoas tem alguma dificuldade de dormir e o quanto nós estamos no país mais ansioso que existe e quando nós estamos falando aqui sobre esse tema de poder receber dessa alegria é tão importante é tão fundamental num tempo que a gente tem tantas dificuldades eu vou até aqui depois pegar essa pesquisa porque eu estava vendo ela ontem e falei poxa é tão marcante nesse aspecto de que nós precisamos tanto mas é interessante por quê? porque Paulo está dizendo que o fruto do espírito uma das virtudes é a alegria e todas as vezes que nós nos sentimos tristes nós temos uma sugestão superficial para suprir a nossa tristeza então nós temos uma tendência muito característica de depositar uma esperança numa falsa alegria é comum nós depositarmos uma esperança numa falsa alegria não obstante nós vamos perceber que nós muitas vezes temos até uma visão muito errônea acerca do evangelho não obstante muitas vezes a gente tem uma visão tão pequena em relação ao evangelho e qual que é essa visão pequena? é a visão de que nós encontramos uma maneira superficial de suprimento como se tivéssemos teríamos alegria então é comum alguém pensar o seguinte eu não estou alegre porque eu não tenho esse carro então a hora que eu tiver eu vou ficar eu não estou alegre porque eu ainda não me casei olha aí os solteiros é tão comum quem ainda é solteiro julgar que precisa se casar para estar alegre será que tem alguém solteiro aí me acompanhando quem sabe também você manda eu estou aqui solteiro quem sabe não seja um dia ir para novos relacionamentos em um ambiente como esse se formar tem tanta gente que se conheceu através da internet talvez Deus está falando com alguém aí mas o fato é que nós temos uma tendência de tratar simplesmente com as causas das coisas é como alguém que chega ao médico ele está com tosse eu gosto de ir em hospitais e a medicina brasileira inclusive ela é reconhecida no mundo como uma medicina profundamente investigativa o que isso significa? é que eu chego com uma tosse e não é só uma tosse eu não posso ser medicado com xarope e voltar para casa mas nós gostamos disso muitas vezes por quê? porque de alguma forma só se trata o algo superficial não o algo mais profundo e quando nós falamos a alegria a alegria que é um fruto do espírito que é uma manifestação da virtude do fruto do espírito nós estamos falando de um lugar aonde Deus nos traz e nos leva a um lugar de entendimento pleno do que é a alegria né? do que é de fato a alegria então quando nós olhamos e vemos a criação do homem nós entendemos que como imagem e semelhança de Deus nós devemos ser alegres a palavra alegria em sua forma substantiva verbal e adjetiva com seus sinônimos aparece na Bíblia aos milhares na certeza de que o coração alegre a formoseia o rosto mas pela dor do coração espírito se abate provérbios 15 e 13 gente alegria né? a Bíblia está dizendo que o seguinte alegria deixa você até bonito meu Deus do céu nos ajude a alegria que vem dessa verdade ela produz a Bíblia está dizendo que o rosto fica formoso porque é esse lugar não há contradição entre alegria e santidade e não tem uma coisa mais estranha do que um santo triste a gente quando fala sobre uma vida em santidade quando nós olhamos para Jesus eu não sei quanto a você mas quando eu olho quando eu leio quando eu medito eu estou falando sobre alguém extremamente alegre começa o seu milagre dentro de uma festa de casamento começa os seus milagres começa a se manifestar mas qual que é o grande desafio que nós temos quando falamos sobre alegria é que a gente está o tempo inteiro querendo pegar paliativos o tempo inteiro tratando como se o mundo tivesse algo suficiente para nos trazer alegria o tempo inteiro trazendo como se o mundo tivesse algo mas nós precisamos recuperar o hedonismo cristão e John Piper ele usa muito essa expressão do hedonismo cristão que é buscar prazer e alegria em Deus o homem está em busca de prazer mas qual que é o nosso grande desafio é não olhar essa busca de prazer e não se satisfazer porque não é possível se satisfazer só de maneira superficial uma viagem não é o suficiente um carro não é o suficiente um casamento não é o suficiente ter filhos não é o suficiente tudo isso é muito bom mas é insuficiente sabe nós precisamos entender que existe uma alegria mais profunda e que vai dar propósito a uma vida alegre já não é uma vida mais de lapsos de alegria mas é uma vida alegre firmado então quando nós estamos falando sobre isso lá no salmo 43,4 salmista diz irei ao altar de Deus que a minha grande alegria ao som da harpa te louvarei ó Deus meu nossa vida precisa estar enxertada da alegria que vem de Deus então quando nós vemos lá em Nemias 8,10 ele diz ide e comer as gorduras beber as doçuras e enviar porções aos que não tem nada preparado para si porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor depois de uma experiência de culto Esdras e Nemias abençoaram o povo mandando para casa com a seguinte recomendação então alguns justificam a sua tristeza com os problemas dos outros como pode ser alegre se tem pessoas famintas Esdras e Nemias eles respondem levem porções aos que nada tem e festejem alegria não precisa ser alienada nem alienadora então quando o Espírito nos convence do pecado quando Jesus perdoa o nosso pecado quando o Pai escreveu o nosso nome no livro da vida nós nos tornamos filhos e nós somos convidados a esse lugar de alegria quando nós estamos falando sobre esse lugar de alegria nós estamos falando não mais de uma busca superficial mas alegria que encontramos em Cristo qual que é o nosso grande desafio porque andamos tão aflitos porque estamos tão preocupados porque passamos a viver uma vida sem sabor porque nós precisamos de ter restaurado em nós a alegria principal que é a alegria da salvação para que o mundo olhe um genuíno cristão ele nunca vai invejar a vida de quem não é um cristão porque ele tem uma alegria ele tem uma segurança um genuíno cristão ele não está invejando a vida de um não cristão e é por isso quando nós falamos aqui do fruto do Espírito sendo expresso em nós para que as pessoas vejam em nós essa beleza é as pessoas olhando para nós e dizendo essa pessoa é alegre isso é uma verdade que o evangelho nos traz eu sou alegre eu sou alegre eu estou renovado dessa alegria será que você pode colocar isso aí eu sou alegre talvez você não se sinta mas você pode proclamar essa verdade eu sou alegre será que você pode digitar você pode dizer eu sou alegre porque a minha alegria tem um motivo tem um fundamento tem um lugar eu tenho essa verdade eu carrego essa verdade sabe nada no mundo teria capacidade de nos suprir é muito marcante para mim o fato de que Jesus faz o seu primeiro milagre em um casamento por que Jesus faz o primeiro milagre em um casamento sabe no casamento é o lugar mais feliz da terra mas no casamento acaba o vinho guarda isso pega isso aí esse tempo pega isso você que está em casa por que Jesus faz o primeiro milagre em um casamento o casamento é o lugar mais feliz que tem na terra o casamento judaico é o lugar mais feliz da terra por que Jesus vai fazer o primeiro milagre no casamento casamento é um lugar que aparentemente não tem necessidade, mas lá acaba a alegria, porque acaba o vinho no meio do casamento, o que isso significa é que todo lugar vai acabar a alegria, todo lugar todo lugar, por mais incrível que seja, uma hora vai acabar a alegria, Jesus está nesse lugar mais incrível da terra e mais feliz e acaba, e quando acaba ele diz agora eu vou multiplicar uma alegria que o mundo não podia dar para as mentiras que carregamos, eu sempre digo isso, para quem carrega a mentira de achar, se eu tivesse um carro eu seria alegre, se eu tivesse uma casa eu seria alegre, se eu tivesse aquele relacionamento eu seria alegre a minha indagação é então por que Deus enviou Jesus para morrer na cruz? Se o carro pudesse te dar a alegria que você precisa não precisava ter enviado Jesus, ficava mais barato dar o carro, ficava mais barato dar o relacionamento a alegria que ele tem para nos dar está em Cristo, e ele nos nos dá essa alegria para que agora a gente possa contagiar por isso, quem está alegre espiritualmente canalizará o seu contentamento para fora e aí, a despeito dos desafios da vida porque o cristianismo não vai nos livrar de passar por desafios de passar por crises financeiras de passar por questões na nossa saúde mas agora nós estamos nós estamos ancorados em um lugar sabe, nós estamos ancorados em um lugar de alegria plena, de gozo na alma que fala dessa satisfação desse transbordo que essa verdade nos dá mas quais são as marcas da alegria na vida de um cristão? eu queria deixar aqui para você pelo menos três marcas da alegria na vida de um cristão a primeira marca da alegria na vida de um cristão então uma das expressões da alegria do espírito é um cântico é impossível um crente alegre e feliz não manifestar sua alegria e felicidade sem cantar esse cântico pode ser até discreto na forma de um cantarolar ou assobiar mas vai ser um cântico sabe há cristãos que são mais tristes agora do que quando eram não cristãos então quando nós falamos aqui desse cântico o cântico na verdade é uma expressão do que você fala eu não estou falando que você precisa cantar uma música mas estou dizendo o cântico é uma boca que sempre está falando sabe alguém que chega contagia um ambiente isso é uma marca do fruto do espírito da alegria é alguém que chega e contagia os lugares é alguém com que fala é alguém que tem facilidade de mudar a atmosfera dos lugares é alguém que tem a facilidade em elogiar em valorizar em reconhecer é alguém que quando abre a boca ele tem um cântico a boca dele da boca dele sai algo ele está constantemente adorando por aquilo que fala que nós possamos mas também fala de cântico de forma prática sabe da boca de um adorador precisa ser prático isso coloca tem mais alguém aí gente que de vez em quando coloca um som no carro aconteceu uma situação interessante comigo uns tempos atrás eu de vez em quando às vezes eu preciso de fazer alguma agenda no interior e vez ou outra eu sinto de não levar ninguém pra ir só eu e o Espírito Santo e toda vez quando eu faço isso eu sei que cada louco tem sua mania como diria o outro eu abaixo todos os vidros do carro na rodovia eu ligo o som no último coloco alguma música e começo a louvar e é maravilhoso eu acredito que Deus gosta eu acho que Deus gosta porque eu estava lá em Londres eu fui num culto um irmão foi liberou uma palavra de Deus sobre mim e aí o irmão está falando a palavra e no meio da palavra ele falou olha e eu sinto Deus dizendo pra você gente tinha acontecido antes de eu fazer essa viagem eu tinha feito uma viagem de carro assim há poucos dias antes e eu tinha feito isso devo ter passado umas duas horas cantando esse aspecto do cântico da adoração uma expressão da alegria de um cristão o mundo não tem quem adorar o mundo não tem pra quem cantar mas que o mundo olhe pra nós e sabe o que é assim é o mais extraordinário é que não precisa estar dando tudo certo você não precisa de que esteja dando tudo certo pra você fazer isso ainda que a figueira não floresce é o cântico de Abacuque aí eu fui cantando e esse irmão me dirigiu Deus usou ele pra falar essa palavra e ele disse olha e Deus ama quando você canta na rodovia no carro pra ele não é possível como Deus está vendo e como isso é uma marca sabe uma outra manifestação de alegria é em Cristo é o sorriso no livro recente o neurologista norte-americano Robert Provine ele lembra que o sorriso é uma forma de comunicação visual enquanto o riso é uma expressão auditiva ambos são mais um meio de comunicação e socialização do que é um produto de humor o sorriso se vê o riso se ouve mesmo no escuro a proposta de um estudo desenvolvido a partir de 1.200 situações de riso mostra que as mulheres riem 20% a mais que os homens nós devemos rir devemos sorrir lembremos que o sorriso o riso no espírito não ria ou sorri dos outros como quem fosse superior mas é um riso com os outros pela alegria do encontro do convívio estou te falando de coisa prática aqui fruto do espírito da alegria alguém tem um cântico na boca alguém tem uma palavra alguém está erguendo os outros alguém está valorizando alguém está motivando o ambiente aproveita hoje aproveita hoje aproveita, pega hoje aproveita hoje para poder fazer isso mas também cresça em sorrir aqui um estudo diz né então que as mulheres sorrirem mais que os homens cadê os homens aí cadê os homens estou aqui dá um sorriso aí você sabe o sorriso tem essa comunicação tanto o sorriso quanto o riso ela é tão visual mas ela também ela é auditiva tem uma graça nisso né eu todas as vezes que eu preciso praticar um esporte e eu estou em alguns treinamentos que eu estou fazendo e que meu corpo já estava aí eu perguntei o que se faz quando o corpo já chegou no limite sabe uma das pessoas que está me tutorando diz sorri sorri abre a boca começa gente funciona tem um poder mas a gente está sorrindo a partir de um lugar espiritual o riso de alguém que está demonstrando a alegria de Jesus ele é tão contagiante sabe que nos lugares que nós estivermos o fruto do Espírito esteja estampado no nosso rosto através de um sorriso que seja tão convidativo que expresse alegria mas sabe uma terceira manifestação expressão de alegria é o serviço os tristes não servem com alegria os tristes não ajudam com prazer não promovem a causa da justiça né os tristes não dão dismo com alegria como recomenda Paulo a contribuição para a causa do reino de Deus deve ser feita com alegria não com tristeza nós estamos falando do fruto do Espírito que é a alegria é a alegria de poder contribuir mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber será que alguém pode colocar aí eu quero ter prazer em dar eu quero ter alegria em dar em entregar em ofertar em usar a minha vida para poder é assim é é presentear os outros sabe essa alegria de alguém quando você compra uma coisa nova ele está vibrando junto com você mas a alegria de quem também sempre está promovendo pra você esse ambiente de poder servir de poder doar de poder fazer viva com alegria né seja em gratidão por aquilo que Deus já fez que é o suficiente pra nós mas também em esperança por aquilo que ele fará né diante daquilo que Deus nos tem feito então eu oro pra que o Senhor nos leve a esse lugar eu quero te encorajar a permitir que a alegria de Deus em você possa contagiar os ambientes coloca aí eu vou contagiar os ambientes com alegria que alegria não é alegria humana não é alegria natural não é alegria só de um bom astral nem só de uma personalidade positiva é a alegria que vem do Espírito e que o mundo conheça essa alegria sabe que o Senhor te dê o sono do justo chegar em casa à noite a despeito dos desafios da vida alegre de acordar pela manhã alegre de estar despreocupado e movido em total alegria que ele nos dê essa graça coloca aí eu vou contagiar os lugares com alegria que o Senhor te dê essa graça que as suas palavras que o seu sorriso que a sua generosidade que o seu serviço seja uma expressão desse fruto do fruto do Espírito com essa virtude que é a alegria bom é isso gente eu quero te encorajar compartilhar esse conteúdo com alguém a escrever aí eu vou contagiar os lugares com alegria escreve aí compartilha com alguém manda pra alguém pra que outras pessoas possam receber desse conteúdo e que a gente possa ser assim avivado por essas verdades que no dia de hoje você já coloca em prática essa virtude do fruto do Espírito que é a alegria